Há muito tempo, há muitos anos eu venho namorando esse festival à distância e admirando o empenho e o esforço que se faz no sentido de forçar o cinema, nem precisa ele fazer isso, a olhar para a questão ambiental da maior importância atualmente. Acho que esse pequeno esforço é como uma espécie de efeito borboleta, eu creio que esse esforço chama a atenção do país, chama a atenção do mundo, para a necessidade de um olhar mais carinhoso para o mundo em que a gente vive. Atenção do mundo Atenção do mundo Atenção do mundo Atenção do mundo Atenção do mundo